Um susto, barulho de explosão, tumulto, foi o que aconteceu na noite do último sábado no aeroporto João Corrêa da Rocha, em Marabá. Um caminhão que realizava a manutenção da pintura da pista do aeroporto, explodiu por volta das 20h50, na cabeceira 7 do aeroporto. A assessoria de imprensa da AENA, empresa que administra o aeroporto em Marabá, informou por meio de nota que uma equipe de peritos já estão realizando trabalhos no local para descobrir qual a causa da explosão. Um trabalhador morreu e outros dois ficaram feridos. As polícias, civil e científica do Pará, estiveram no local, analisaram o veículo e autorizaram sua retirada da pista do aeródromo. Muitos passageiros estavam aguardando seus voos, que foram remarcados, uma espera que chegava a mais de 10h. Este senhor que aguardava por seu voo, reclamou da estrutura do aeroporto e viu tudo acontecer. Ele estava no aeroporto de Marabá quando houve a explosão. Eu cheguei aqui por volta de 20h, mais ou menos, e logo após ocorreu a explosão. Então, inicialmente eu pensei que fosse algum pneu, dado a distância da pista, porque foi no final de pista que aconteceu a explosão. E aí a gente percebeu algum movimento diferente em função das viaturas que começaram a se aproximar, tanto da polícia quanto o corpo de bombeiros, a federal também. Aí no primeiro momento eu pensei que fosse algo relacionado com alguma tentativa de ato terrorista, qualquer coisa do gênero, ou mesmo algum acidente que aconteceu nas proximidades, porque não dava para você perceber a distância, né, quando aconteceu. Aí as companhias, nesse inteirinho, eles estavam fazendo a troca. Eu estou indo pela Azul e o pessoal da Azul foi chegar por volta de quase 11h40. Até então a gente só tinha informação que você via do site, né. O Correio estava divulgando a respeito do acidente que havia ocorrido, inclusive com vítima. E aí foi por volta de uma hora, quase, que eles divulgaram então que os voos seriam cancelados, que eles iriam tentar ver se, caso não tivesse nenhum problema na pista, seria normalizado, mas aí já mais tarde, né. Só que esse mais tarde eu não pensei que fosse tão mais tarde, né. Porque o meu voo era às 13h55, eu vou sair agora acho que é 14h e pouco, qualquer coisa do gênero, né. Então é muito incômodo, porque esse aeroporto não oferece conforto e comodidade nenhuma, né. Então você fica aqui jogado praticamente, né.